Fala galera game, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games, vamos começar aí com mais um vídeo aí da nossa série do nosso canal de Resident Evil do Playstation 1 galera, o Resident Evil 1, estamos jogando aí com o personagem de Chris Redfield, e beleza galera, desde já eu já peço já o seu comentário aí nesse vídeo aí, o seu like aí maneiraço, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, valeu galera, para dar aquela força aí, beleza? E vamos aí continuar aí a nossa série aí, do nosso canal aí, estive treinando um pouquinho esse jogo aí, porque é a primeira vez que eu jogo esse jogo, e tive que treinar um pouco aí para fazer algumas coisas aí, já estou ligado já o que a gente tem que fazer, né? Esse vídeo não vai demorar muito, mas vamos fazer algumas coisas aí aqui nesse vídeo, valeu galera? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, tem um baú aqui para a gente guardar as coisas, o inventário, já vou guardar essa fita aqui, porque eu já não vou precisar dela, porque eu estou salvando o jogo no emulador, beleza? Vamos sair aqui, já vamos partir aí para o nosso jogo, bom, você quer a ajuda de Rebeca? Sim, a gente encontrou a Rebeca aí, ó, É, a gente encontrou a Rebeca aí no último vídeo aí, conseguimos encontrar ela, e agora ela vai começar a ajudar a gente, já vou partir para cá, vou dar mole para esse zumbi ali, vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui, já vou entrar aqui, ó, Beleza? Já encontramos aqui, ó, nesse quarto aqui já tem uma Shotga, que beleza, uma Shotga aí para ajudar a gente, mas a gente não vai usar a Shotga agora não, e tem um clipe aqui, ó, para a gente pegar, já vou pegar esse clipe aqui, beleza? Uma diminuição aí para a gente aí, para ajudar a gente, vamos ver o que tem mais aqui, ó, ó, tem uma paradinha aqui, ó, a gaveta está fechada, você quer usar a mini chave? Sim, beleza, estamos usando a mini chave, mini chave, e aí pegamos aí, ó, cartucho da Shotga, muito bom aí também para a gente aí, vai servir aí futuramente aí, Para a gente usar, para a gente usar aí com a Shotga, já vou guardar ali no, no baú ali, ó, deixa eu ser rápido aqui, porque tem um zumbi aqui, cara, ó, beleza, tem que ser rápido aqui, senão ele agarra e já era, beleza, já vou guardar essa Shotga aqui no inventário, a Shotga não, vou guardar o cartucho, né? Vou deixar isso aqui aqui, beleza, já vou partir lá para, para o que a gente tem que fazer aqui, ó, vou sair daqui, porque ele não precisa nem matar aquele zumbizão ali, porque ele não vai ser, ele não vai ser pedra no sapato da gente não, só desviar dele, só ser rápido ali, vamos ver aqui o que a gente tem que fazer aqui agora, Vamos vir para cá Nossa, o lugar é tenso, mano Vamos vir para cá O que que tem aqui? Vamos ver aqui, para, para, para Olha, tem uma Tem, ah, tem esse, no último vídeo aí a gente matou essa planta aqui, ó Mas eu não entendo porque que a gente não tem como Não tem como vir para cá, porque tem uma parada ali, ó Ali, ó, tem um escudo ali, tem um brasão ali, não sei se vocês estão vendo ali Mas vamos lá Vamos pegar uma Já vou usar aqui, essa erva aqui, cara Vou usar essa erva aqui Para me curar E já vou pegar Uma erva verde Pegar erva verde, sim Já vou pegar uma vermelha aqui Para já dar uma combinação Fazer uma combinação aqui Beleza, aí eu já vou combinar Para ficar mais um Você vai misturar as ervas, sim Para me curar mais rápido, entendeu? Beleza, já vou passar para cá É isso mesmo, está certo Agora a gente vai para lá Vamos ver a outra salinha Essas músicas são muito tensas, cara Vamos vir para o outro lado aqui Tem que ser muito Nossa, tem que ser rápido, 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 rápido Nossa senhora Você destrancou Vamos ver o que tem para cá Pior que tem que pensar rápido, cara Hum, beleza Chegamos aonde Vamos ver aqui, o que tem aqui Ah, é, a gente já passamos por aqui, né Beleza, a gente já passamos por aqui já Hum, tem que pegar uma parada aqui, ó Vamos lá, vamos partir para cá Primeiro Você está usando a chave da mansão Boa Vamos ver aqui É, aqui tem um piano, né Tem um piano aqui Vamos ver o que tem aqui Um piano de cauda É, nada de Nada de importante aqui, né Opa Tem uma paradinha ali, ó Vamos ver o que tem para cá Tem que empurrar essa paradinha para cá Vai, vai Vai, Chris Caraca Não empurra não, mano Deixa eu ver o que tem Se dá para abrir Ah, deve ser empurrar para cá Deixa eu ver aqui Ah Ué Não está empurrando, mano Deixa eu ver aqui Pô, mano, não entendi nada agora aqui Estranho, mano Era para empurrar essa parada aqui, mano Vamos ver Tentar de novo Se eu não tentar de novo Se eu não conseguir Ah, agora sim É que eu estava Estava apertando muito estranho Beleza Agora sim Pegamos aí Você vai pegar Partitura É, vamos lá Vamos pegar aí essa partitura aí Vamos ver o que é O que tem que fazer Aqui não tem nada, né Aqui não tem praticamente nada Tem um piano aqui Um piano de cauda Será que tem que usar isso aqui? Usar O Chris não entende a partitura musical É Sou eu, Chris Oi, Rebeca Ah É a sonata ao luar Você sabe tocar? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau Tchau Espere, o que é isto? Estou sem treino. Cris, posso praticar mais um pouco? Você quer que a Rebeca pratique? Claro, fica aí à vontade. Beleza, acho que tem que deixar ela treinar aí. Enquanto isso aí a gente vai voltar ali para a nossa jogatina. Mas ela é uma quest aí do jogo aí. Vamos ver o que tem que fazer aqui, está fechada por dentro. É, vamos vir para... Isso aqui eu já fui em aqui. Deixa eu ver se eu já vim aqui. Eu acho que eu já vim aqui. É, deixa eu passar para cá para... Ah, entra aí nisso aí, cara. Nossa, me dá uma raiva quando... Me dá um nervoso quando eu aperto ali e a paradinha não vai, mano. Ah, aqui tem uma paradinha aí. Ó, tem um clipe aqui já. Já achei um clipe aqui. Deixa eu ver o que tem aqui na estante. Enquanto aqui não tem nada. Nada de especial. Beleza, aqui tem um clipe, ó. Show. Pegar... Paint, claro, com certeza. Paint é sempre importante aí nesse... Beleza, tem um livrinho aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar esse livrinho aqui. Nossa, olha só, mano. Beleza, já vamos passar para cá, ó. Ah, errei os tiros. Beleza. Eu tinha errado um, cara. Vamos ver aqui o que a gente tem que pegar aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Caramba, mano. Fui contratado para limpar vários canis. Em pouco tempo, a sujeira era bizarra. Restos de frangos devorados e muito sangue. Logo, as carcaças eram de porcos que tinham ossos fraturados. Deveria ser uma criatura selvagem. Estranho era sem vestígio de excremento fecal no local. Um segurança, Scott, me acordou cinco horas da manhã. Estava vestido em um traje de astronauta e trazia um para mim, dizendo para eu não sair do quarto que experiências escaparam do cativeiro laboratório. Trancado com febre no escuro, senti o corpo trêmulo e com ânsias de vômitos dentro desta roupa térmica, me sentindo em um inferno. As coceiras aumentavam. Está difícil me locomover. Parece que tenho sarna nas costas. Enfaixaram meu abdômen. Me doparam para dormir. Bolhas surgiram nos pés. Unhas estão caindo. Escuto gritos altos. Minha audição está sensível. Olhando através da janela, vejo cães sem pelos, andando no pátio. Estou sonolento, delirando, talvez acordado. Não sinto fome. Os cães estão quietos. Parece que fugiram. Durante a noite, coçando o braço, com muitas feridas, saiu um caroço escuro-podre. Escuro-pobre, mas eles queriam dizer escuro-podre. Mal cheiro. Pessoas falando alto estão correndo pelos corredores. A doença se alasta no meu corpo e estou contaminado. Espero que morra. Não suporto mais. Meu corpo não é mais comandado pelo cérebro. A janela do quarto tem graves. Agora sei porquê. Vejo pela fresta um policial de óculos escuros atirando contra humanos sem pele. Na verdade, queriam de botar sem pena, né? Sinto cheiro de sangue no jardim. Helicóptero sobrevoa esta mansão o tempo todo. Eu já não tenho medo. É, terminou. Beleza. Está aí a parada. Ah, é. A gente tem que esquecer aqui de pegar essa parada aqui. Beleza. Vou pegar aqui o cartucho. Show de bola. Vou até voltar para lá para o inventário, cara. Para pegar... Para botar lá esse cartucho lá para não... Porque a gente tem que estar sempre com uma paradinha lá para... Tem que estar sempre com o inventário aí vazio. Pelo menos uma paradinha aí solta. Eita, prioga. Ai, não. Não, 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 não. Ah, não. Sai, sai. Sai, filha da mãe. Nossa senhora. Nossa, você tem que voltar aqui, cara. Caraca, aquela mordida ali, mano. Vamos voltar para cá. É aqui. Beleza, já vou entrar aqui, cara. Tem que ser rápido, mano. Deixa eu voltar aqui a... É, por enquanto não tiramos muito HP do nosso... Do nosso sangue, não. Vamos voltar aqui. Vamos deixar esse... Beleza. Deixar mais um... Mais uns cartuchos aí. De shotgun. Vamos continuar aí a nossa... A nossa... Nossa jogatina. Beleza. Vamos voltar para lá. É aqui, né? Que eu vim, né? Foi esse... Foi aqui mesmo. Vamos ver aqui para onde que a gente tem que ir. Nossa senhora. Vamos lá. Vou seguir aqui direto. Vou entrar aqui. O negócio também é não se perder aqui, cara. Ah, não. Já vim aqui já. Caramba. Galera, esse jogo aqui, ele... Tu tem que ter muito... Tu tem que gravar muitos lugares aqui. Vou voltar para lá. Vai, 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 vai. Uh, caramba. Beleza. Deixa eu ver aqui que é para onde que a gente... Ah, não. Eu tenho que fazer um negócio aqui também, galera. Vou voltar para cá, que eu tenho que pegar uma joia. Cara, eu vou ter que matar aquele zumbi. Eu vou ter que matar aquele zumbi, cara. Deixa eu pegar essa joia aqui. Eu vou precisar dessa joia. Joia azul. Beleza. Vamos lá. Tem que resolver algumas coisas aqui. Já vou voltar para lá de novo. Para onde que tem que ir? Ah, é aqui. Eu acho que vou ter que matar aquele zumbi, cara. Nossa, e agora, mano? Vou precisar matar esse zumbi, cara. Senão ele vai atrapalhar. Vem. Vem. Toma. Beleza. Foi. Beleza. Agora não vai atrapalhar mais. Mas gastamos munição aí. Mas tá beleza. Porque o caminho aqui é estreito, cara. Com certeza se eu passasse ali, ele ia me abocanhar. E aqui tem que fazer essa quest aqui, ó. Existem tigres de olhos vermelhos e de olhos azuis. Tá. Beleza. Ah, tá. Entendi. Vamos botar aqui? Usar. Você deve usar a joia azul. Mas eu botei a joia azul, pô. Não? Usar? Ah, agora sim. É porque eu tava do lado errado. Beleza. Já pegamos mais um brasão aí, ó. Eu vou pegar aqui. Você deve pegar. Parte vento. Tá. Já peguei já. Com certeza tem que encontrar agora a joia vermelha. Pra abrir a outra parte. Pra pegar a outra parte ali. Vamos lá. Já vou voltar pra lá também pra guardar lá no inventário. Vou voltar lá no inventário lá de novo. Aqui, por enquanto, aqui já tá tranquilo, né? Aqui já... Aqui já não... Não tem que se preocupar mais com nada. Vai, caramba. Vai, Chris. Pior é que ele buga ali naquela parte ali também. Apesar que também é a mecânica também dali, né, cara? Eu não posso também... Tentar ultrapassear pela parede, né? Apesar que dá um nervoso. Beleza, já... Já vim aqui. Já botei no inventário aqui. Vamos explorar mais um pouquinho a casa aí. Vai. Explorar, dar mais uma explorada aí. Vamos ver aqui pra cá. Pra cá eu já fui, né? Essa parte aqui eu ainda não fui. Eu já fui já. Ah, essa parte aqui eu já fui. Beleza. É aquela parte daqui. Bom. Vou pra outra parte lá da casa. Vamos ver o que a Rebeca aí arrumou. Será que ela já terminou, já? Será que ela já terminou? Rebeca está tocando o piano. É, eu acho que quando terminar que ela... Que vai avisar, né? Vamos lá, então. Vocês aí deixam nos comentários aí, ó. Se quer uma dica aí no jogo aí. Lembrando que é a primeira vez que eu jogo esse jogo aí, galera. Já vim pra cá? Ah, está fechada por dentro. É isso mesmo. Beleza. Vamos... Vamos entrar pra cá? Vou... Vou... Vou explorar o outro lado ali da casa. Vamos vir pra cá. Cara, esse relógio aqui, ele tem alguma coisa. Não é possível, mano. Não é possível que ele fique aqui, é... À toa. Vamos lá. Vamos partir pra outra parte lá da casa, lá. Beleza. Vamos tentar sair aqui. Será que... O que será que vai acontecer, galera? Olha só. Caraca, mano. Mó barato, cara. Cachorro que estava perseguindo a gente lá no começo do... Da série. Vamos lá. Você está usando a chave da mansão. Essa parte aqui a gente ainda não foi, não. O que é que tem aqui? Vamos ver o que é que tem aqui. Opa, tem um clipe aqui, ó. Que bom. Mais clipe aqui pra gente. Não tem mais nada, não. Aqui pra cá tem o quê? Objetos. É. Nossa, já tem um zumbizão ali, ó. Eu vou ter que matar ele porque... Ali... É, já matou, já. Foi rápido. Vamos ver o que tem pra cá. Gaveta está fechada. Ah, mano. Não sei pra que que eu fui matar ele. Apesar que... Eu tinha... Eu tenho que destrancar essa gaveta, né? Logo, logo a gente vai destrancar essa gaveta. Vamos lá. E pra que também que eu fui matar ele. Mas... Mas logo, logo a gente vai destrancar a gaveta, né? Nossa. Saí daqui, mané. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Você não tem a chave desta sala, mano. Nossa. Meu Deus do céu. O que que tem aqui, meu Deus? O cara vai ficar se arrastando. O que que tem aqui? Ah, Wink Ribbon. Beleza. Vamos voltar pra cá. Saí daqui, cara. Apesar que tem uma... Tem umas ervas ali. Vamos voltar pra cá que aqui não tem nada, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa. É isso mesmo. Por aqui não tem... Ou tem? Deixa eu dar uma olhada pra cá. Vou voltar lá, cara. Vou voltar lá pra... Só pra dar uma conferida se... Se a gente não deixou escapar alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, tem uma... Ui, sai. Ah, é. Porque eu não tenho a chave. Cara, que burro. Eu não tenho a chave dessa sala. Sai, sai. Caraca, eu não vou nem matar ele. Não vou perder tempo, não. Vamos lá, vamos lá. Bom, aqui também... Aqui a gente praticamente não vai precisar fazer mais nada, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não tem mais nada aqui, cara. Vamos lá, vamos... Partir. Vamos sair aqui. Vamos lá pra cima. Ah, é. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo aqui. Tem uma... Tem uma parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vamos ver. Se a gente tá usando a chave da mansão. Vamos ver o que que tem aqui. Beleza. Não vai precisar mais. Vamos lá, vamos entrar. Cara, o que será que tem aqui, mano? Olha. O que que tem aqui? Aqui também não empurra nada, não? Vamos ver o que que tem aqui. Um armarinho. Ah, tá. Vamos ver o que que tem. Ah, é. Eu tenho que empurrar essa parada aqui, ó. Vamos empurrar. Não, foi? Nossa, que susto, mano. Ai. Toma. 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 Caraca, que susto, cara. Que isso, meu Deus. Caraca, moleque. Nossa, mãe. Vou até voltar pra lá porque eu acho que eu fiz errado, cara. Tinha um clipe ali, cara. Acho que é pro outro lado que eu tenho que empurrar. Deixa eu ver. Acho que é pra cá, ó. Vamos ver pra cá. Pô, não. É o outro. Cara, eu vou voltar pra cá porque eu acho que... Pô, não é possível, mano. Tinha uma parada aqui. Não tinha, não? Ah, vamos lá. Deixa eu ver. Caraca, mano. Vou. Nossa senhora. Nossa senhora. Toma. Ah, filha da mãe. Não. Toma. Toma. Posso errar esse chute, cara? Ah, que isso, mano. Toma. Caraca, moleque. Cara, esses cachorros dão um susto do caraca, mano. Ah, eu já gastei todas as minhas munições já. Que isso. Aqui tem que ter alguma munição, com certeza. Com certeza. Ah, tem. Beleza. Já me deixou já aliviado, já. Opa. Ah, não. Não tem mais nada, não? Vamos ver aqui. Cara, não é possível. Tinha munição aqui, cara. Não tinha munição aqui, galera. Deixa eu voltar pra lá. Vou fazer o puzzle de novo. Beleza. A gente já vai terminar já o vídeo já. Já vai finalizar já. Deixa eu só voltar lá de novo. Deixa eu passar... Deixa eu chegar isso aqui pra cá. É, eu acho que não tinha nada aqui, não. É só no outro mesmo. É isso mesmo. Aqui já... Ah, é. Deixa eu chegar pra cá agora. Vamos ver se a gente vai encontrar o outro. É, eu não encontro... Não tem outro, não. Só tem esse mesmo. Beleza. Vamos lá. Vamos partir pra cá? Será que tem aqui, mano? Vamos vir pra cá. O que você está usando a chave da mansão? Caramba. Que chave é essa, maluco? Caraca. Os cachorros estão lá... Caraca, mano. Não vou nem passar pra cá essa parte agora. Que essa parte agora a gente não vai fazer. Mas a gente tem que conhecer tudo, né? A casa. Eu estou conhecendo praticamente a casa toda, né? Será que tem aqui? Vamos ver o que que tem pra cá. Vamos ver o que que tem aqui. A banheira está com água suja. Você vai destampar? Sim. Beleza. Mas tem uma chave. Essa chave aí vai ser importante aí pra gente aí. Já resolvemos aqui algumas coisas já, né, galera? O que será que tem aqui? Nada de útil aqui. Show. Aqui tem o que? Aqui não tem nada, né? Não tem nada aqui. Beleza. Vamos voltar pra lá. É, galera. Eu vou finalizar já o vídeo já. Já nós fizemos algumas quests aí, ó. Já encontramos já a Shotga. Já encontramos aí algumas coisas aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. É, vamos lá. Vamos voltar pra lá pro nosso inventário. Beleza. Eu vou pra... Cara, essa parte dos cachorros também são sinistros, cara. Olha que susto, mano. Essas partes dos cachorros aqui também, fora. Foi... Foi fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou voltar lá no inventário não, galera. Eu vou... Eu vou salvar aqui. Porque aqui a gente já tá no meio da casa já. Beleza. A gente então... Eu vou salvar aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí. Da nossa série aí. A gente já fizemos algumas quests aí. Beleza, galera? Já estamos aí caminhando aí. Né? Pro... A gente já estamos no começo do jogo. Mas já estamos caminhando já pro meio do jogo já, galera. Mas ainda falta muito, muito mesmo, galera. Esse é o terceiro vídeo aí da nossa série. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário aí, que é muito importante aí. Né, galera? E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí. Deixa os seus comentários aí de dicas aí desse jogo aí, galera. O que a gente tem que fazer aí. Que eu vou procurar seguir aí. Né? E espero que vocês tenham gostado aí. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto